A operação iniciou na madrugada para prender os investigados, suspeitos do homicídio ocorrido em agosto do ano passado, que foi vítima Oliezer Sareta. Foi encontrado no dia 23 de agosto de 2021, no interior do município de Chopinzinho. Estava em meio a uma plantação de aveia na comunidade do Bugre. Nessa ocasião, policiais aqui da delegacia de Chopinzinho foram até o local, fizeram os levantamentos iniciais e a partir das informações iniciais nós procedemos com o inquérito policial. Em outubro do ano passado foi cumprido já a primeira fase dessa operação, nós cumprimos os sete mandados de busca e apreensão. Por ocasião do cumprimento desses mandados, foram aprendidos diversos aparelhos celulares que, por sua vez, foram encaminhados ao setor de inteligência da 5ª SDP para fazer a extração dos dados telemáticos e as investigações também continuaram com várias outras diligências investigativas. No curso do inquérito, então, foi possível reunir indícios de autoria suficiente por parte dos três investigados que foram presos preventivamente na data de hoje, de que eles teriam ido até a cidade de Laranjeiras do Sul e teriam pegado a vítima por volta das 3 horas da manhã na rodoviária da cidade local. Teriam vindo para Chopinzinho numa emboscada, que deu nome até a operação, retiraram a vida da vítima de forma cruel, onde foi encontrada ali na comunidade da linha do Bugre, com disparo de arma de fogo, calibre 38, na região da cabeça. Presos dois homens e uma mulher. De acordo com o delegado, eles já foram interrogados. Todos eles permaneceram em silêncio. O inquérito policial ainda está praticamente concluído. Falta agora somente interrogar outros investigados também, que possam eventualmente ter sido comprovada participação deles, ainda que como partícipe. E a partir daí, o inquérito será encaminhado para o Poder Judiciário e para ser procedido conforme de direito. As três prisões ocorreram em Chopinzinho. Um dos mandatos de busca e apreensão era para o município de Saudade do Iguaçu. Policiais estiveram lá, porque hoje nós contamos com a participação de 26 policiais civis, pessoal de Pato Branco, daqui em TSDP, núcleo de operações com cães de Pato Branco e o DENARC de Pato Branco. Em Saudade do Iguaçu, a polícia militar deu apoio aos nossos investigadores, mas lá não foi possível localizar um dos investigados. De posse de informações, hoje por volta das 7 horas da manhã, de que ele estaria na casa da sua esposa, nós estivemos até o local onde ele foi encontrado ainda dormindo, foi dado fiel cumprimento ao terceiro mandado e todos os três conduzidos aqui para a delegacia. Os presos já possuem passagens pela polícia. Um dos investigados, ele estava preso por tráfico de drogas, ele recebeu uma liberdade condicional recentemente, agora está preso preventivamente por esse homicídio qualificado. O outro, quanto maior, ainda não tem boletim de ocorrência e inquéritos instaurados. Há suspeita de participação delitiva, mas ainda não há formalidade em procedimento. Quanto menor, tem várias passagens, mas quanto maior, não. E a feminina, a mulher que foi presa hoje, ela tem passagens relacionadas à violência doméstica e crimes de ameaça. Com base nas investigações, o delegado falou sobre o que teria motivado o crime. Essa morte, ela decorreu em virtude da prática do tráfico de drogas. Há informações de que a vítima fazia alguns corres, no linguajar policial, que a gente costuma dizer, para os investigados. E teria caído em alguns golpes envolvendo compra de drogas que supostamente não teriam se enxergado para os traficantes. Ele teria ido embora da cidade, estava na cidade de Florianópolis, mas eles conversaram, falaram que não, que estava tudo resolvido, que ele poderia voltar para a cidade. Na ocasião, eles foram buscá-lo em Laranjeiras do Sul, quando ele chegou por volta das três horas da manhã na rodoviária, mas já com a intenção de retirá-lo em A Vida. A arma utilizada no crime não foi localizada. A arma não foi localizada, nem na primeira humanidade de busca e apreensão foram encontradas munições. Um dos investigados que não está preso hoje preventivamente, mas ele será devidamente interrogado, foi apreendido quatro munições, escala 38. Essas munições foram encaminhadas para a criminalística, vai ser feito, já está sendo feito os laudos de confronto balístico com alguns armamentos, e caso haja alguma relação, ele será também indiciado pela prática do homicídio. Na data de hoje, não foi apreendido nem drogas e nem armas. De acordo com o delegado Eder, os presos foram encaminhados à cadeia pública de Pato Branco. A CIDADE NO BRASIL